Olá turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria José, vamos trabalhar junto esse ano de 2021. Estou aqui para desejar um ótimo ano leitivo, que possamos aprendermos juntos. Desejo a você muito sucesso e qualquer dúvida criança, entre em contato conosco. Eu estou aqui sempre à disposição para poder tirar qualquer dúvida e ajudar. Desejo que nós possamos andar junto nesse ano, aprendermos, que seja um ano de muita alegria, de muita aprendizagem e de muita conquista. Certo, criança? Então, vamos lá! Damos início agora à nossa aula de língua portuguesa. Vamos trabalhar o tema variação linguística histórica. Nesse início, vídeo, criança, nós vamos retornar um pouco, fazer uma integração do conteúdo que já vimos, certo? No caso, vocês já viram no quarto ano e vamos agora estar iniciando o quinto ano revisando alguns conteúdos. Então, esse conteúdo, variação linguística histórica, é um conteúdo que vocês já tiveram acesso, já conheceram e vamos revisar agora. Criança, você sabe dizer o que é variação linguística? Você lembra? Tenta lembrar o que é variação linguística. Criança, a variação linguística é a transformação da língua com o passar do tempo. Então, ela tanto pode ocorrer na mudança da escrita de palavras como nas expressões. Por exemplo, a palavra ela, no passado, na escrita, ela era escrita com dois L. Hoje, ela é escrita apenas com um L. Ela, observe aí o exemplo. Na palavra, por exemplo, agora na expressão, levado da breca. Esse termo, essa expressão era muito utilizada no passado. Hoje, se utiliza a expressão travesso. Há uma criança que é bastante desinteressada, muito agitada. Então, se usa essa expressão. Antigamente, levado da breca. Hoje, travesso. Certo, criança? Algumas regiões utilizam a palavra mandioca para caracterizar essa raiz. Mandioca. Já existe outras regiões em que essa mesma raiz, esse mesmo alimento, que é a mandioca, usa a palavra macaxeira. Já em outras regiões, a expressão é aipim. Então, depende da região. Cada região tem a sua cultura, tem a sua forma de falar. Aqui em Goiânia, nós usamos qual? A mandioca. Isso mesmo. Na região do Nordeste, por exemplo, a região do Ceará, usa macaxeira. No Piauí, usa aipim. Então, cada região usa a sua expressão para identificar um, um, o mesmo elemento. No caso, esse alimento, que é a mandioca. Certo, criança? Então, vamos revisando aí o conteúdo. Agora, criança, observe essa questão. Leia as afirmativas e circule a alternativa onde as palavras mudaram de escrita. Então, vamos recordando. Na questão A, nós temos aí a palavra cama e muda. Na sua opinião, permanece dessa mesma forma a escrita ou houve alteração? Na questão B, nós temos a palavra janela e mato. Houve alteração na escrita ou permanece? Vamos analisando as questões. Criança, observe. Na questão C, a palavra ovo e a palavra vaca. Será que houve alteração? Ou permanece a escrita dessa mesma forma? Então, você vai o quê? Circular a alternativa onde as palavras mudaram a escrita. Qual será? Vamos lá? Vamos ver se você conseguiu identificar. Isso mesmo! As palavras janela e mato. Elas mudaram a forma na escrita. A palavra janela usa apenas um L. Antigamente, antes, eram dois L's. E a palavra mato, atualmente também só com um T. Isso mesmo, criança! Continuando, agora você vai realizar a sua atividade de casa. Você vai fazer o cabeçalho no caderno de língua portuguesa e vai listar, escrever o nome de cinco variação linguística mais conhecida, certo? Depois que você realizar essa atividade, você vai tirar foto, vai registrar e enviar para o grupo do WhatsApp. Para o administrador do grupo do WhatsApp. Lembrando, criança, o envio das atividades serão identificadas como frequência. Então, se você fez a sua atividade, não esqueça. Tire foto e envie para esse número. 62-99-251-2247 Que é o grupo do administrador do WhatsApp. Certo, criança? Então, criança, muito obrigada por sua presença. Um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.